Galera, é o seguinte, um dos consoles mais falados dessa nova geração, sem sombra de dúvidas, foi o Xbox Series S, que veio junto do outro console premium da Microsoft, o Xbox Series X. Com ele, nós tivemos alguns ajustes que resultaram em algumas reduções drásticas quando comparado ao mais forte, só para poder deixá-lo com um preço mais atrativo. E essas reduções não necessariamente têm a ver com a falta de um leitor de discos, já que a Microsoft, com todos os seus serviços e diversas ofertas na sua loja online, parece estar impulsionando cada vez mais a migração do público para a mídia digital. Quando eu falo desses ajustes, eu me refiro ao poder do console para poder atingir o seu objetivo. E sobre isso, a informação básica que é importante ser levada em consideração é que ele tem 4 teraflops de capacidade contra 12 teraflops do Series X, vislumbrando o objetivo de atingir até 1440p de resolução nativa e um upscaling dessa imagem Pro 4K com a invejável performance de 60 quadros por segundo e, em alguns casos, até 120 quadros por segundo. E vamos combinar que resolução nativa em 4K ainda é um foco muito relativo nessa geração, que tem variado de desenvolvedora para desenvolvedora, não é mesmo? Afinal, o uso de resolução dinâmica, mesmo em consoles mais fortes, para variar o uso entre o 4K e uma qualidade mais baixa para poder manter uma performance boa, até o momento tem sido bastante frequente. Mas os 60 fps parecem estar sendo algo que não se abre mão. E por isso, com essa margem de um ano de lançamento, a gente já teve bons exemplos de como o Xbox Series S tem se comprometido a entregar essa performance, independente do que ele precise abdicar para fazer jus ao seu poder e corresponder à expectativa da geração. E esse pode ser um papo interessante para a gente ter hoje. Mas, para dar continuidade a essa conversa, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Tudo isso feito? Então, sem mais delongas, vamos ver um caso interessante de como o Xbox Series S sustentou os 60 fps. Há um tempo atrás, nós vimos um jogo bastante polêmico na plataforma, que foi Metro Exodus. Ele, por sinal, não é nenhum título de nova geração, porque foi lançado originalmente para o Xbox One e PS4. Mas já nesses dois consoles, impressionava por seus visuais, assim como seus antecessores fizeram. O diferencial é que ele recebeu uma atualização chamada de Enhanced Edition, que trouxe para o jogo Ray Tracing, especialmente na iluminação global, e 60 quadros por segundo, algo que os outros consoles não fizeram. Só que isso teve um custo na sua resolução que precisou alterar valores enquanto a gameplay acontecia, o que, em outras palavras, quer dizer que quando tinha muita coisa acontecendo na tela, o jogo precisava descer a escala de resolução para uma qualidade menor para poder manter a consistência na taxa de quadros por segundo. E a resolução dinâmica em si não foi problema, ao menos não de forma direta. O problema de verdade foi que, para manter o Ray Tracing com 60 quadros por segundo, o jogo no Xbox Series S atingiu um pico mínimo de 512p, que se a gente for levar a sério, é importante destacar que é uma resolução muito próxima da sétima geração, que foi responsável pelo Xbox 360 e PlayStation 3. Porém, por outro lado, a gente precisa considerar que o game conseguiu se apresentar em 60 fps, atingindo o que podemos chamar de foco geracional até agora. E isso, involuntariamente, em um jogo de primeira pessoa, faz toda a diferença. Só que o tempo passou, e a gente sabe que remasterizações continuam sendo uma grande tendência no mercado dos games, e é inegável que Crysis, mesmo tendo ressurgido dentro desse conceito, ainda continua se destacando por exigir, mesmo que seja dos hardwares mais atuais, muita coisa. E por isso, é interessante ver aqui também como o Xbox Series S se comporta. Só que dessa vez, como a gente já falou bastante do primeiro jogo no canal, eu quero dar uma olhada no comportamento dos sucessores dele na plataforma, e assim, falar pra vocês como o Series S surpreendentemente sustenta os 60 quadros por segundo, e por que isso aqui é tão incrível. Então, nesse caso, vamos por ordem cronológica, porque existem altos e baixos entre os títulos aqui que são importantes de serem mencionados, mesmo sendo uma simples remasterização em um console atual. E pra isso, vamos lembrar de uma informação que é de extrema importância pra gente continuar. A trilogia remasterizada de Crysis não foi feita sendo pensada no hardware das plataformas de nova geração da Microsoft, por isso ela roda em modo de retrocompatibilidade com a geração anterior. Mas nem por isso ela deixa de gerar proveito dos novos consoles, e é interessante ver em função disso o comportamento do Series S. Pra começar, como eu já disse antes, a resolução dinâmica é algo extremamente comum, e Crysis 2 não faz diferente de Metro aqui. O jogo usa uma escala que varia de 900p até 1440p de resolução nativa, que é justamente o ápice do console, e a partir disso faz o upscaling pra 4K caso a sua TV suporte isso. E junto dessa resolução, existem os efeitos que já abordamos de maneira muito mais profunda ao falar como a saga evoluiu do Xbox 360 até o Xbox Series X, o que eu recomendo altamente que vocês assistam. Mas vamos recapitular só pra poder considerar a importância da performance do jogo aqui. O fato é que Crysis 2 abriu mão do raytracing nos consoles, porque na remasterização do game original isso ocasionou em diversos problemas, e performance foi algo que o time de desenvolvimento levou a sério agora, era uma prioridade. Então, pra dar conta de um controle de luz natural, o jogo utiliza uma técnica de iluminação global que leva em conta todo o espaço ou o ambiente utilizado, que até não é tão eficiente como o raytracing, mas em parede comparativa, o que já era incrível na sétima geração, ficou ainda mais realista. Agora não temos mais um sombreamento muito escuro ou texturas extremamente saturadas, porque o novo sistema conseguia dar conta disso. E como a conceituação de Crysis 2 originalmente já era bastante realista, pra deixar isso ainda mais coerente, fizeram uso desse sistema e em adição melhoraram diversas texturas como o acréscimo de polígonos, ou onde deu, retrabalharam isso completamente. Por isso que como já era de se esperar, com tantos dribles técnicos pra evitar o raytracing, mas sem se isentar de bons resultados, ele consegue se apresentar em 60 quadros por segundo, onde raramente encontramos problemas nesse aspecto. O que de fato é louvável, tendo em vista que até os PCs mais atuais têm uma certa dificuldade pra poder atingir uma performance tão alta nesse jogo. O interessante nesse caso é que vemos o poder do Series S sendo usado principalmente pra melhorar essa performance e a própria resolução. E aqui é o seguinte, considerando que a retrocompatibilidade no Series S traz pra si a versão dos games do Xbox One S, o jogo poderia simplesmente rodar em 30 quadros por segundo a 900p fixos de resolução, já que é assim que ele se desempenha lá. Mas ele não fez isso, e eleva até onde pôde pra poder atingir o seu foco geracional, mesmo que de maneira automatizada. Só que em Crysis 3 o cenário é um pouco diferente, e existe um certo contexto pra isso. Quando iniciávamos o jogo na sétima geração, duas coisas eram claras. A primeira é de que aquilo estava à frente do seu tempo mais uma vez, e a segunda é que existiam limitações técnicas que o impediam de ir além depois de vê-lo rodando em um bom PC. E honestamente, isso não se trata apenas sobre os visuais. Acho que mesmo sendo mais simples nos consoles daquele período, o jogo ainda conseguia fazer bastante coisa. Muitas vezes fazia mais do que deveria, inclusive. Mas o que realmente se destacava na sétima geração como ponto negativo é, mais uma vez, a performance. Assim como o segundo título nos consoles daquele período, era fácil ter quedas que se aproximassem dos 20 quadros por segundo, e pra um jogo em primeira pessoa, isso é um item responsável por atrapalhar boa parte da experiência. Por isso, esse remaster foi tão necessário. E aí, quando a gente traz pro Series S, tendo saído de uma versão muito mais limitada, sentimos quase como se estivéssemos no santo graal da franquia de tão fluida que a experiência é. E aqui, a performance ser tão estável é algo que tem um peso muito maior do que em Crysis 2. O jogo não só estava preenche do seu tempo, como também é muito atual e possui ainda mais elementos gráficos, que ao menos pra gente poder entender a proeza do console mais barato, merecem ser destacados. Começando pelo fato de que logo na parte inicial, é visível que o shader da água nas superfícies teve uma evolução gigantesca. Esse tipo de evolução é algo que vamos vendo com muito mais frequência e destaque mais pra frente no jogo, mas logo no início é difícil não ficar espantado. O que, obviamente, não é a única coisa, porque o modelo dos personagens também é assustador, e nesse caso é no melhor sentido da palavra. E não tem medo de mostrar como a franquia conseguiu ir além. Só que, por último, existe toda a ambientação do jogo. Se nós fizermos uma breve recapitulação, a gente pode ver que Crysis sempre foi muito impulsionador técnico com suas localidades. Desde o primeiro game da saga, isso foi um dos responsáveis por fazer com que o hardware da época fosse forçado ao lançar o jogador em uma ilha com uma densa vegetação, e isso acarretava em diversos efeitos gráficos. No segundo, tivemos um conceito mais urbano, que priorizava um número maior de assets para poder apresentar mais variedade de elementos, além de ser responsável por uma iluminação que precisava se apresentar de diversas formas, já que eram muitos prédios, ambientes internos e externos, e com isso muitas fontes de luz. E assim, no terceiro, isso não podia ser diferente, porque parece existir uma junção dos dois conceitos apresentados anteriormente. Aqui o mundo é tomado por uma densa vegetação, algo muito próximo ao que vemos em jogos como The Last of Us, o que eu particularmente acho incrível por possibilitar uma direção de arte apocalíptica ao mesmo tempo em que se torna bonita. É um mix de emoções. Mas é claro que isso abre margem para outros pontos técnicos, que levando em consideração todo o histórico da franquia com a Crytek, estão aqui, não apenas para poder deixar tudo mais impressionante, mas porque foram necessários para serem coerentes com a ideia de mundo que o jogo vislumbrou apresentar. O fato de termos uma densa vegetação sobre as calçadas da cidade, árvores que invadem prédios e, claro, rios que inundam ruas, acaba criando uma complexidade geométrica que é absurda. Um exemplo claro disso é só observar a densa e alta grama que compõe os locais enquanto você explora e a forma como elas se mexem reagindo ao personagem ou até ao próprio vento que está no local. É tudo muito rico. E, felizmente, agora está sendo apresentado com fluidez e com uma bela definição nos consoles graças a esse remaster. O que não poderia ser diferente, graças ao excelente trabalho do time de desenvolvimento, é a performance, que continua acompanhando o que foi feito em Crysis 2. Mas a resolução, no entanto, ficou um pouco mais comprometida para acompanhar isso. Crysis 3 segue os mesmos passos do segundo game no Series S. A resolução aqui continua dinâmica e ela varia de 900p até 1440p, onde a responsabilidade do upscaling para 4K fica a cargo do console. A diferença é que, enquanto Crysis 2 se mantém nativamente com muito mais frequência em picos mais altos, Crysis 3, por sua vez, costuma ficar entre 900p e 1080p, algo mais próximo do Xbox One S, onde, levando em consideração que estamos falando de um jogo que não foi feito pensando no hardware do Series S, continua sendo um resultado admirável e perfeitamente compreensível, já que, em termos de complexidade, ele demanda muito mais de absolutamente tudo. Se a gente fala de assets, ele obrigatoriamente precisava de uma variedade maior, porque estamos falando da fusão de dois tipos de ambientes, cada um com sua própria ornamentação e características, que agora passaram a coexistir. E se a gente fala que agora dois cenários completamente distintos estão se fundindo, é também uma responsabilidade ainda maior para a técnica de iluminação global que foi implementada no Remastered, por precisar considerar um conceito de arte bem caótico para ser reproduzida. Então, manter esse critério de atingir 1440p em 60 quadros por segundo sem ter um desenvolvimento focado nisso, é uma bela prova de como o console tem se apresentado bem até o momento, atingindo o objetivo da geração. E se você não for dos mais criteriosos visualmente falando, talvez ele se adeque a você. Mas me conta aí, o que você acha do Xbox Series S diante de todo esse contexto? Vale a pena comprar um em 2021? Quero saber sua opinião. Mas, no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque esse importante pra caramba de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia soltou de ouvidos. Era isso, um grande abraço. E a gente vai se ver na próxima. E a gente vai se ver na próxima.